Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças do cartão azul em fint. Agora chegou ao fim mesmo. Será? Vamos ver realmente se não vai valer mais a pena manter o cartão? Caso contrário, vamos cancelar esse cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, a Azul vem com uma tempestade até o mês de abril com esse cartão e com o Clube da Azul, deixando furiosos os clientes do Clube da Azul. Vamos entender essa nova mudança que veio agora a partir do dia 1º de abril trazendo as mudanças ao Companion Pass, à cabine executiva e também ao Diamante. Resumo para vocês do que está acontecendo com a Azul, vejam. Bem, como vocês sabem, nós fizemos esse vídeo explicando, essa live explicando, esse blog, esse blog, esse blog, esse vídeo, tudo para deixar vocês bem informados referente ao cartão da Azul. E sempre eu digo para vocês, não sofram por antecipação e não agem por impulso, como os colegas estão fazendo. Primeiro analise o seu caso. Veja se para você faz sentido manter o cartão, se faz sentido manter o Clube para você. Porque do jeito que estava para nós, estava muito fácil. Nós conseguimos atingir pontos, executiva e tudo mais. E eu mesmo falava para vocês que eu nunca tive problema em emitir passagem da Azul pela executiva. Tão poucos nossos membros que sempre conseguiram emitir e viajar com o cartão, que foi um luxo durante muito tempo para muita gente. Vamos entender as mudanças que vão acontecer a partir do dia 1º de abril. A primeira mudança que aconteceu foi ao Clube da Azul, onde o cliente atingia 20 mil pontos qualificados ao Clube da Azul e ele conseguia, então, uma passagem cortesia de graça. Se ele tem um cartão, ele vai direto para o diamante, bate a meta dos 20 mil pontos qualificados e conseguiria, então, uma passagem de graça toda vez que ele batesse os 20 mil pontos qualificados por ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele tinha direito a uma passagem cortesia grátis. O que mudou que vai acontecer a partir do dia 1º de abril? A partir do dia 1º de abril, essa regra dos 20 mil pontos qualificados cai por terra, porque, a partir, então, o cliente precisa de 12 trechos qualificáveis usando, em viagens com a Azul, 12 trechos qualificáveis, ou seja, 6 trechos ida, 6 trechos volta e daria um total de 12, tá certo? E 12 mil pontos qualificáveis. E os pontos qualificáveis são usando, comprando dentro da aeronave da Azul, comprando passagem, assento, assento mais, mais, prioridades lá na companhia aérea, além de voar com a Azul e também usando o cartão e assinando o clube da Azul. São as possibilidades do novo programa da Azul. Não é mais possível, a partir de 1º de abril, você transferir pontos dos cartões de crédito. Por exemplo, eu tenho o cartão de crédito do Itaú e eu quero transferir os pontos do cartão Itaú para o TudoAzul. Eu posso? Eu posso. Só que os pontos que eu fazia com esse cartão e eu mandava para a Azul se qualificava ao clube. Agora não se qualifica mais. Eu comprava no shopping da Azul e qualificava pontos para o programa. Não se qualifica mais. Eu comprava no Azul Viagens. Se qualificava. Não se qualifica mais. Então, as possibilidades que eu tinha como comprar pontos, transferir pontos, comprar no shopping, no marketplace, em parceiros da Azul, não se qualifica mais a status. Mas os pontos, sim, caem na sua conta. Tem os pontos bônus, não mudou nada. Então, tem uma promoção de transferência bonificada, você pode fazer numa boa que vai cair, mas não vai contar como pontos qualificáveis a partir de 1º de abril. No entanto, tudo que aconteceu até 31 de março, a Azul vai trazer para o mês de abril, ou seja, se você bateu a meta dos 20 mil pontos qualificáveis já no mês de março, você já pode emitir sua passagem até 31 de março. Porém, se você vir com esses pontos para o mês de abril, a Azul vai classificar 12 mil pontos qualificáveis desses 20 que você bateu, 12 vai estar como qualificáveis, faltando apenas 12 trechos para você bater a meta e ganhar a passagem de cortesia. No entanto, lembre-se que os pontos qualificáveis do clube é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se você bateu a meta antes, de janeiro a março, você já ganhou a sua passagem do ano. Não adianta querer participar de novo, que só vai começar a partir do ano que vem. Tá certo? Então, é uma passagem de cortesia por ano no Clube da Azul. Essa foi a mudança para o cliente diamante, para o cliente da categoria aí, para ganhar uma passagem de cortesia. Tá certo? Bem, e para o Infinity, o que aconteceu? Para o Infinity, o cliente tem que bater 50 mil pontos qualificados para o Company on Pass, ou seja, ele tem que gastar no cartão de crédito de forma que ele consiga bater 50 mil pontos qualificados. E quais são as possibilidades de atingir pontos qualificados usando o cartão? Eu vou fazer uma continha para você aqui, só para você ter ideia. Se eu gastar 8 mil por mês usando o cartão, ao dólar de 5,26 vai dar 1.520 vezes 3, vai dar 4.562. Se eu pegar 4.562 e multiplicar por 12, se eu tiver esse gasto mensal de 8 mil por mês, eu vou atingir 54.744 pontos. Eu bati a meta do Companion Pass. Então, para conseguir ganhar a passagem de graça e de volta, e ir de volta uma internacional e uma nacional, ou duas nacionais com o azul Infinity, através do Companion Pass, eu preciso ter um gasto de 8 mil por mês para ganhar essa passagem. No entanto, se eu gastar 4 mil por mês e colocar o acelerador de pontos do Itaú, 2%, eu vou pagar 80 reais a mais na fatura. Então, se eu gastar 4 mil dividido por 5.26 o dólar, multiplica por 3, eu vou ganhar, então, 2.281 pontos. Vezes 12, 27.372. Como eu comprei o acelerador mensalmente, então eu multiplico por 2, eu bati 54.744 pontos. Eu bati a meta também dessa possibilidade. Então, eu posso bater a meta o Companion Pass com o acelerador e sem o acelerador. Com o acelerador, gasto de 4 mil mais 2%, eu bato a meta. Ou 8 mil reais sem o acelerador, eu bato a meta também. Eu ganho duas passagens cortesia, uma internacional e uma nacional. O que mudou? Mudou que para ganhar aquela cabine executiva, que eu tinha direito com 50 mil pontos, acabou. Para ganhar aquela cabine executiva, eu preciso de 100 mil pontos. Então, ao invés de eu bater 50 mil, eu preciso de bater 100 mil. Então, o que vai acontecer? Na conta que eu expliquei para você aqui agora, você tem que dobrar. Então, por exemplo, se eu gasto 8 mil por mês para ganhar 50 mil pontos qualificados, eu preciso de gastar mais ou menos 15 mil reais para poder ganhar. Então, vamos lá. 15 mil dividido pelo dólar 5,26 vezes 3, dá 8,555. Vezes 12, dá 102,661. Então, eu preciso de 15 mil reais de gastos para poder bater a chegar no passado 50 mil que eu ganhei duas passagens. E para ganhar o assento da business, da executiva, eu preciso de dobrar esse valor. Então, eu teria que gastar, ao invés de 8 mil, gastar 15 mil. Quase que dobra, né? Porque 8,8,16. Então, eu estou gastando 15 e já bateria a meta, sem precisar de acelerador. Agora, com o acelerador, se eu gasto, então, 4 mil reais por mês, vezes 2%, eu vou pagar mais 80 reais na fatura. Então, se eu quiser acelerar os pontos, ao invés de gastar 4 mil, eu preciso de gastar 8 mil e 8 mil com o acelerador. Então, 8 mil reais. 8 mil reais. Dividido por 5,26 vai dar 1.520. Vezes 3, dá 4,562. Vezes 12, dá 54.752. Com o acelerador de pontos, então, eu teria 109.505. Então, o acelerador, ele dobra a pontuação. Eu poderia gastar 8 mil com o acelerador, ou 16 mil, ou 15 mil, sem o acelerador. Então, eu ganharia as duas passagens. Uma internacional, uma nacional, ou duas nacionais, com o direito à cabine executiva, dessa forma. E o que mudou, que deixou todo mundo revoltado, essa semana? Porque a Azul mudou as regras de novo. Para a emissão da passagem cortesia, eu ligava na central da Azul, no chat da Azul, e eu conseguia fazer essa emissão. A partir do 1º de abril, eu só vou conseguir emitir a passagem da Azul, comprando em dinheiro, no aplicativo da Azul, e eu vou te mostrar como. Quando você entrar no aplicativo da Azul, você vai ter a opção de pontos em dinheiro. No entanto, se você quiser comprar a passagem da Azul, e ganhar a cortesia gratuita, você precisa comprar a sua passagem em dinheiro. A sua passagem precisa ser em dinheiro. E o do seu acompanhante é de graça. Então, vamos supor que você bateu 16 mil de gastos mensais, ou que você gastou 8 mil e colocou o acelerador, e bateu todas as metas. Bateu a meta de ganhar as duas passagens, e ganhou a cabine executiva. Eu quero emitir uma passagem para Lisboa. Eu quero ir para Lisboa. Então, você vai fazer o quê? Vamos fazer uma simulação de como seria, na prática, eu usando esse benefício, se vai valer a pena ou não. Então, vamos lá. Eu estou aqui no aplicativo da Azul, e eu vou pesquisar, então, só para você ter uma ideia, como que seria, na prática, essa jogada. Você vai entrar no aplicativo da Azul, com o botãozinho, o meu nome, e do ladinho, saiba mais, Leandro, saiba mais, o Danilo está circulando para você. Ser diamante é ter vantagens, passageiro e cortesia. Aqui está buscando o modelo antigo. Na versão, a partir do primeiro de abril, vai estar 12, 12, tá? 12 trechos, 12 mil pontos. Você vai clicar, quero aproveitar. Clicou em quero aproveitar, você vai clicar, então, quantos passageiros você quer levar. Então, no caso, você vai usar uma cortesia de graça internacional ou nacional, tá? E vai colocar, no caso, um adulto mais um adulto. Então, você está vendo que está habilitado um adulto, você vai colocar mais um adulto ou mais uma criança. Tá certo? Então, você vai habilitar mais um adulto. Você observa que, quando você colocou mais um adulto, abriu o quê? Quero levar um passageiro cortesia. Danilo está circulando para você ver direitinho onde que abre isso. Então, você colocou, quero mais um adulto ou mais uma criança, quero levar uma cortesia, passageiro cortesia. Danilo está circulando para você aí. Pronto, fez isso. Então, eu vou entrar na onde? Agora, eu vou pesquisar a passagem. Observe você que apareceu lá, oba, você está usando uma passagem cortesia, o valor será atualizado no final da compra. Então, você está observando que aparece aí para você essa informação que o Danilo está colocando para você aí. Está bem bonitão aí, em verdinho, chamando a atenção. Pronto, procurei. 4 de junho, a 19 de junho, Campinas, a Belo Horizonte, R$225,00, que tem que ser em dinheiro, não pode ser mais em pontos, e a volta, R$226,55. A mudança agora é que eu tenho que comprar a minha em dinheiro, a do companheiro, a companheira de graça. Então, eu coloquei duas pessoas, vou comprar a minha e de volta em dinheiro, e o sistema vai calcular apenas uma passagem e vai dar de graça a outra. Então, observe o que aconteceu agora. Quando eu coloquei a passagem Belo Horizonte, Campinas, Belo Horizonte, aparece o total do valor, R$510,80, para um passageiro. Ou seja, R$225,00, ida, R$226,00, a volta, R$510,80. Se eu somar esse valor por 4, porque são 4 trechos, eu indo, eu voltando, o acompanhante indo, o acompanhante voltando 4. Então, R$510,80, divide por 4, então, o trecho saiu para cada um, R$127,70. Então, R$127,00 ida, R$127,00 volta. Está caro para ir e voltar pelo horizonte? Ir e volta? R$255,00 para ir e voltar uma pessoa, e R$255,00 para ir outra pessoa? Não está caro. Então, acabou sendo barato. Então, essa passagem está legal para você viajar. Ganhei de graça uma passagem, paguei a minha. Se nós dividimos por 4, o trecho saiu R$127,70. Então, saiu barato esse trecho para Belo Horizonte. Se eu fosse para outro país, então, vamos fazer agora uma sentido, eu quero ir para Fort Lauderdale. Então, eu vou pesquisar a mesma pegada. Eu vou colocar Campinas, VCP, Campinas, VCP, para Fort Lauderdale, FLL. Eu vou colocar novembro, 5 de novembro a 20 de novembro, que é uma distância legal para a gente. Vou colocar também duas pessoas, tá? Se eu tiver o bilhete ganho, então, eu vou emitir para duas pessoas. Então, a mesma jogada. Coloco duas pessoas, quero usar o Companion Pass, vai abrir para você isso daí. Achei por R$1.931, então, eu vou pegar por R$1.931 a ida para Fort Lauderdale, R$1.892. Então, o Danilo está espelhando para você aí, o total da passagem de Campinas, Fort Lauderdale, R$3.773, R$1.732. Então, o que acontece? Eu emiti para duas pessoas, então, aqui vai aparecer para você duas pessoas, você vai colocar o Informar os Viajantes e no final, você vai pagar essa passagem no cartão de crédito. Você pode parcelar e tem 10% de desconto. Então, o que acontece? R$3.773,72 menos 10%, eu vou pagar R$3.396. R$3.396, porque eu estou usando o cartão da Azul para pagar a passagem, então 10% a menos. Então, R$3.396. Se eu dividir R$3.396 por 2, então, está saindo R$1.698 a ida, R$1.698 a volta. Está certo? Então, olha bem. R$1.698 a ida, R$1.698 a volta. Beleza? Então, o total é R$3.396, que eu vou pagar. Só que uma pessoa ganhou de graça a passagem. Então, o que eu vou fazer é o quê? O trecho seria eu indo, eu voltando, o acompanhante indo, o acompanhante voltando. Então, são quatro trechos, correto? Então, eu vou dividir por quatro. Então, o total dessa passagem ida para mim, para a Fort Lauderdale, custou R$849,00 eu indo e R$849,00 eu voltando. O meu acompanhante, R$849,00 indo, R$849,00 e R$849,00 voltando. Então, para cada um, ficou R$1.698,00. A passagem ida e volta para Fort Lauderdale, Miami, na Flórida. Bem, no entanto, eu bati também a passagem da executiva. Lembra? Da executiva? Então, o que acontece? Nesse trecho, eu tenho direito a duas executivas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou emitir a minha ida de executiva, tá? Eu vou emitir a minha ida de executiva. E lembrando que em Belo Horizonte, Fort Lauderdale, Orlando e Campinas, você pode trocar seus pontos que você tem pela executiva ou pela Premium Economy ou agora a nova Prime da Azul, que é o novo assento. Então, o que acontece? Eu paguei R$1.698, correto? E eu vou agora emitir a executiva. Ida e volta. Então, eu vou ligar na Azul. Aqui, eu não sei se o aplicativo vai habilitar você escolher a executiva. Então, por enquanto, nós não temos a informação. Mas, se habilitar o Companion PES, acredito eu que se você bateu também os 100 mil pontos, vai habilitar a opção de comprar a cabine executiva. Se não, é só ligar na Azul e explicar, eles vão resolver. Bem, pronto. Paguei, então, em dinheiro, né? O valor total que eu paguei em dinheiro até agora foi R$3.396, eu posso parcelar isso daqui. Então, vamos supor que eu parcelei em 10 parcelas de R$399, não aperta ninguém. Né? Uma viagem dessa em 10 vezes sem juros, R$399, não aperta ninguém, né? Então, seria uma opção legal também para você não perder o benefício. Pronto. Agora, eu sou o diamante. Eu posso emitir a volta, se tiver vaga na cabine, de executiva ou aqueles assentos melhores que a econômica. Então, para quem é diamante, é R$125 mil pontos para você trocar, tá? Se nós pegarmos que a Azul custa R$16, vezes R$125 mil pontos, nós estamos falando de R$2 mil que custa esse assento. Então, se eu paguei, teoricamente, R$1.690, cada trecho, R$3,380, e eu estou comprando agora R$125 mil pontos que vale R$2 mil, então, eu estou trocando um desses trechos com a cabine e de graça com os pontos que eu tenho com mais R$2 mil pontos. Então, o total da minha passagem que eu comprei foi R$5.380. Então, o total, né, para voltar ida e volta, eu fui de executiva eu e o acompanhante, tá? Então, de graça pela executiva que eu ganhei e estou voltando trocando R$125 mil pontos para mim de executiva, o acompanhante volta de econômica. Mas, se eu quiser trocar meus pontos para o acompanhante ou se o acompanhante também for diamante, é mais R$125 mil pontos que troca para ele, tá? Geralmente, é um casal que viaja, né? É o esposo, é o esposo, é o filho, é dois amigos, né? Então, quando for dois amigos, logicamente, você fala, eu vou de executiva, você vai comigo, você vai de econômico, eu vou de executiva e de volta e ele paga a jogada. Se você tem pontos para você trocar para ele, ele te dá R$2 mil reais e você troca para ele a passagem, você pode fazer isso também. Ele te dá R$2 mil reais e você troca a passagem para ele para executiva. Então, isso aí é normal para você fazer porque se você colocou ele no seu clube, está cadastrado cinco pessoas lá no clube, você pode fazer isso, tá? Então, até cinco CPFs você pode cadastrar. A Azul diz que vai mudar isso daí, então, vai melhorar. Então, vai poder pôr mais ainda se quiser, tá? Gente, essa é a realidade da Azul. As mudanças foram essas que aconteceram e você precisa entrar nessa realidade. Espero que o vídeo tenha contribuído para você entender sobre essa mecânica, sobre essa jogada, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Alexandre Vilas Boas, Diniz, um grande abraço. Jônatas Freitas, um grande abraço. Vanderlei Lacerda, um grande abraço. Tiago Vitale, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho